Quando a gente entra em o que é o que acontece, um bloqueio por uso inadequado. Assassina comigo que inadequado é aquilo que está usando de forma errada. Então, existe a lei geral de telecomunicações que ela deu poder para as prestadoras para dizer, ó, a pessoa que está utilizando o serviço de telecom, ela deve utilizar de uma maneira adequada, de uma maneira que o que ela contratou seja o correto. Então, por exemplo, o que é que é um uso devido? É sobre serviços, equipamentos e rede. Tipo, você tem lá um telefone móvel, um telefone celular que é para utilizar, vou dar um exemplo aqui, tá? 10 SMS, você está usando 10 mil SMS. Opa, tem alguma coisa errada, o que é que está acontecendo? É um exemplo. Lógico, se você estiver pagando, normalmente a prestadora não vai te bloquear, tá? Mas, existe a opção. Ou, é para utilizar aqui um serviço de voz, aqui, numa linha fixa, ou uma linha móvel, de mil minutos até, tem esse limite. Mas, aí, aquela linha utiliza 10 mil minutos. É estranho um ser humano fazer aquilo. Mas, pode... Oi? Mas, pode acontecer. Então, existe isso na parte de serviços. Fora a parte de equipamentos. Você pode ter lá um sistema inteligente, por exemplo, que faz um uso de SMS e dispara SMS, que é chamado de SMS pirata. E, aí, as pessoas recebem. Aquilo ali tem um linkzinho malicioso, ou seja, para pegar seus dados. Aquilo ali está errado. Então, existe o uso indevido, por exemplo, um equipamento de serviço. Mas, isso acontece. E, aí, a prestadora pode bloquear aquela linha, aquele número, para poder não ter mais aquele uso indevido. E, a rede é o serviço da prestadora. Então, pode acontecer, exemplo, tá? Você está numa antena, numa estação rádio base, numa ERB, pensando na telefonia móvel. E, você faz um consumo, você tem formas, tá? De fazer muitas conexões, vamos assim dizer, com a antena e deixar ela travada. Você pode sobrecarregar. E, aí, você está usando a rede de serviços de telecomunicações da prestadora de uma maneira que você está mais atrapalhando os outros do que, realmente, usando o serviço da melhor forma possível. Isso aqui são alguns exemplos. E, quando existe o bloqueio, ou seja, aconteceu isso por um uso indevido, normalmente, eles bloqueiam todos os serviços. Bloqueia tudo. Lógico que, na linha que foi utilizada, a dependência da ação até no contrato. Todo que você tem lá. Então, é interessante você sempre ver o que é que cada plano diz que deve ser utilizado, quais são os limites, quais são as opções. E, todo o contrato de serviço de telecom, ele deve dar essas informações. Seja banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, ou até a internet móvel. Você tem os planos de serviço, e eles têm algumas variações e limites, e o que é que eles entendem que é um uso irregular. Isso aqui foram alguns exemplos que eu passei para você, mas que todo contrato, ele dá essa informação. E, também, pode acontecer um uso irregular, ou seja, um bloqueio por esse motivo, de forma indevida pela prestadora. Porém, o importante é você entender o motivo que aconteceu aquele bloqueio ou aquela suspensão. Você, sabendo que é por esse motivo, busque as evidências e passa para a prestadora. Essa é a forma de você ter mais tranquilidade sobre o uso de serviços. Porém, é difícil você encontrar em algum cliente esse tipo de problema ou tipo de dor de cabeça.